Quando o céu invade a terra, guia prático para uma vida de milagres, Bill Johnson, capítulo 1, a vida cristã normal, num sábado frio e chuvoso, os ônibus da nossa igreja foram enviados aos bairros mais necessitados da nossa cidade, Reding, em busca do sem-teto e dos pobres. A noiva e o noivo ansiosamente não viam a hora do retorno dos ônibus e preparavam uma refeição em honra deles. Os necessitados seriam os ilustres convidados para o seu casamento, Halp e Colleen conheceram-se quando estavam trabalhando em nosso ministério junto aos pobres. Eles tinham em comum uma paixão por Deus e um amor pelos necessitados. Embora seja comum os noivos fazerem uma lista de presentes em lojas de departamentos com produtos de boa qualidade, a lista de Halp e Colleen foi feita na Target, uma loja de roupas populares, e os itens da sua lista de preferências eram casacos, chapéus, luvas e sacos de dormir, para serem dados aos seus convidados. Aquela não seria uma cerimônia de casamento nada típica. Em nossa reunião preparativa para o casamento, a noiva e o noivo encorajaram-me a ficar sensível ao Espírito Santo, caso ele quisesse curar pessoas durante o casamento. Se eu recebesse uma palavra de conhecimento para curar, eu deveria interromper a cerimônia e orar pelo enfermo. Como pastor, estava excitado diante do que poderia acontecer. Eles tinham criado uma grande oportunidade para a ocorrência de milagres, e assim Deus não poderia desperdiçá-la, e certamente faria alguma coisa extraordinária. O casamento então começou. A parte de um tempo de louvor um pouco maior do que o de costume, seguido por uma mensagem evangelística e uma oração para a salvação, a cerimônia terminou de um modo bem normal. É uma grande diferença ver em meio aos familiares e amigos dos noivos aquelas pessoas que estão ali apenas para receberem alguma coisa para comer. Não era algo errado. Era apenas diferente. Após a cerimônia, o casal recém-casado dirigiu-se para o local da recepção, ficaram atrás da mesa com os alimentos e passaram a servir a comida para os convidados. A refeição estava excelente. Os esfomeados ficaram satisfeitos. Deus tinha se agradado, mas antes do início do casamento, as outras pessoas vieram até mim e, com uma voz excitada, disseram, Há alguém aqui que tem apenas dois anos e meio ou três anos de vida. Tínhamos passado por um ponto marcante na vida da igreja. Milagres de cura haviam se tornado bem mais comuns, a ponto de uma doença que ameaçava a vida de uma pessoa ser considerada mais um milagre e potencial do que algo a se temer. Isso foi um sonho meu que se realizava. Pessoas na América do Norte com a expectativa de verem algo sobrenatural de Deus, o milagre continua. Seu nome era Lucas. Assim como a maioria das pessoas que vivem, nas ruas, ele e sua esposa Jennifer tinham vindo ao casamento por causa da comida que seria servida. Lucas andava com dificuldade, e precisava usar uma bengala. Ele tinha uma abraçadeira em cada braço, e uma enorme atadura em torno do pescoço. Assim que os dois terminaram de comer, meu irmão Bob e os levamos para a cozinha da igreja, e perguntamos ao Lucas quanto àquelas braçadeiras em seus braços. Ele nos disse que o seu problema era uma síndrome na região carpal de suas mãos. Perguntei-lhe se ele concordaria em retirar as braçadeiras para que orássemos. Ele disse que sim. Sempre que possível, prefiro remover qualquer coisa em que a pessoa possa pôr a sua confiança, em vez de em Deus. Então ele as retirou, e impusemos nossas mãos sobre os seus punhos, comandando a cura nos ossos da mão e ordenando que todo o torpor e toda a dor desaparecesse. Então ele passou a mover as duas mãos sem problema algum, sentindo a cura que acabava de receber. Quando lhe perguntamos sobre a sua bengala e o problema que visivelmente tinha na perna, ele nos relatou que tinha sofrido um terrível acidente. Como consequência, ele tinha uma canela e a bacia artificiais, e até mesmo havia perdido quase a metade de um dos pulmões. Caminhava com muita dificuldade e sentia dor ao andar. É que, quando os cirurgiões alinharam as pernas dele, viram que a perna afetada estava dois centímetros mais curta. Fiz com que ele se sentasse e o encorajei, e também a sua esposa, a observarem o que Deus estava por fazer. Segurei então suas pernas de modo que todos pudessem ver o problema, em condições de reconhecer qualquer mudança. Comandamos então que a perna crescesse. E ela cresceceu. Quando ele ficou em pé, desviou seu peso para um lado e para o outro, quase como se estivesse provando um novo par de sapatos, dizendo, sim, está tudo bem. A resposta daquele que não pertencia à igreja foi muito objetiva e animadora. Pedi-lhe que andasse de um lado para o outro. O que ele fez com alegria, sem mancar e sem sentir dor. Deus estava operando. Deus refez dois centímetros que estavam faltando no ósseo de uma das pernas e removeu toda a dor que era causada pelo acidente que Lucas havia sofrido. Em seguida perguntei-lhe a respeito do seu pescoço. Ele me disse que tinha câncer e que lhe haviam dado uns dois anos de vida. E continuou explicando que aquela atadura era necessária porque ele havia perdido os músculos do pescoço. A atadura é que suportava a sua cabeça. A esta altura várias pessoas tinham se juntado a nós, não para observarem, mas para participarem. A meu pedido ele retirou a atadura do pescoço, enquanto membro de nossa igreja, que era médico, cuidadosamente ficou segurando a cabeça dele. Essa dele. Assim que começamos a orar, ouviu o médico ordenar que novos músculos crescessem. Ele se referiu a eles com seus nomes científicos em latim. Fiquei impressionado. Assim que terminamos de orar, Lucas virou a cabeça de um lado para o outro. Tudo estava restaurado. Então ele colocou a mão do lado do seu pescoço e exclamou, o inchaço foi embora. Seu médico lhe deu um certificado de saúde, e os milagres continuaram a acontecer após a sua cura física. Lucas e Jennifer passaram a servir Jesus como seu Senhor e Salvador. Em poucas semanas Lucas conseguiu um emprego, e pela primeira vez trabalhou depois de 17 anos. Jesus cura a pessoa por inteiro, apenas um outro dia. Embora um casamento como aquele permaneça sendo algo incomum, a deliberada busca pelos pobres e os milagres continuam sendo frequentes em nosso meio. A história que acabei de contar é verdadeira, e está bem mais próxima da vida cristã normal do que a experiência que normalmente a igreja tem. A falta de milagres não é porque não é da vontade de Deus para nós. O problema está em nós. Assim, é necessário que aconteça uma transformação em nós, a renovação da nossa mente, o que somente é possível através da obra do Espírito Santo, que geralmente vem sobre as pessoas que estão desesperadas. Os noivos há pouco mencionados, embora sejam nobres, são pessoas comuns que servem um pai que tudo dá com abundância. Naquele casamento não havia ninguém importante envolvido com o que aconteceu, exceto Jesus. Nós todos que estávamos lá simplesmente demos espaço para Deus agir, crendo que Ele é bom em todo o tempo. Os riscos que os noivos tomaram foram mais do que Deus poderia deixar passar. Em meio àquela celebração de casamento, Deus invadiu um lar marcado por uma doença infernal e estabeleceu um testemunho para a sua glória. Histórias desta natureza estão se tornando a norma, e a quantidade de pessoas que se juntaram nesta busca por um evangelho autêntico, o evangelho do reino, está aumentando. Amar a Deus e amar o seu povo é uma honra. Não nos desculpemos mais pela falta de poder, porque a falta e falta de poder é inexcusável. A ordem que temos é simples, que levantemos uma geração que possa manifestar publicamente o puro poder de Deus. Este livro é todo ele sobre esta empreitada, a busca do rei e do seu reino. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, busca do reino.